Olá gente, tudo bem com vocês? Olha quem chegou, caixinha da 4 estações recheada de roupas lindas Já deixei a caixinha aqui aberta pra facilitar pra vocês, tá bom? Vai deixando aqui meu joinha pra vocês me ajudarem Olha que caixa mais linda Aqui vem aqueles papelzinho, né? Que sempre vem Vieram as revistas, que já tem aqui vídeo no canal, da 4 estações super radical E a 4 estações radical de fevereiro, tá bom? Dá uma conferida aqui Então, pedido de cliente, veio esse kit aqui, ó Design para sobrancelhas Olha que legal, muito interessante, né? Veio esse kit aqui de potes Deixa eu ver quantos potes é Não tem dizendo quantos potes Mas, vem bastante potes, tá vendo? Aquele da galinha Vem vários potinhos pequenos Aí eu vou mostrar aqui as peças que veio E no final do vídeo eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Veio esse vestido aqui, ó Vestido Graciene O tamanho dele é G Vou deixar a fotinha aqui dele também Veio esse conjunto aqui, ó Conjunto, um vestido e um bolero No tamanho M Vou mostrar pra vocês Veio esse vestido aqui No tamanho M Olha que linda estampa desse vestido Vieram três blusinhas daquela que tava lá na capa, né? Veio essa De poar verde Essa de poar vermelho E essa de poar preto A cliente pediu a estreia E veio esta saia No tamanho G Por último, veio a sacolinha E aqui embaixo Esse saco Vou agora abrir e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha a lindeza deste vestido, gente Olha a perfeição deste vestido Muito lindo a cor Viva Ele é em poliflex Olha que vestido maravilhoso Ele não tem manga Tá vendo? Tem uns dedinhos ali De uma pessoinha, né? Minha filha E a estampa dele Aqui no meio A manga A gola Quer dizer Redondinha Aí ele Tem essa estampa Maravilhosa no meio Tem esse detalhe aqui Vermelho Que parece uma faixa Mas não é Bem macio Viu? Esse poliflex Vocês podem comprar Sem medo Olha aqui A lindeza deste vestido Ele tem um pouco De elasticidade Muito bonito E eu vou virar as costas deles Pra você tá vendo Na revista Eu não mostrava Né? O detalhe das costas Que ele também Tem essa estampa Ó O detalhe das costas Que linda Ele vem fazendo Essa curva aqui, ó Muito lindo Não tem costura no meio Só aqui, ó Essas laterais Comprimento clássico A minha cliente Vai amar Com certeza E aqui É da minha Mesma cliente Esse vestidinho Aqui lindo Que vem com esse Casaquinho aqui, ó Vou mostrar o vestido Pra vocês Ai, gente Que linda Ela vai amar Ó Esse aqui É em elanca Tá? Eu achei A elanca desse Meia transparente Gente Por ser branca Tá vendo Dá pra ver até A cor marrom Do outro lado Mas com o casaquinho Um sutiã branco Né? Não vai mostrar Nada Aí ele é da Rosalia, né? Tem um elástico Na cintura Tá? Esse aqui é o tamanho M Esses dois E solta aqui Aqui embaixo Ele é mais soltinho Tá vendo? A elanca dele Eu achei uma elanca boa Essa parte de baixo Só essa aqui de cima Que é meia transparente Mas com o casaquinho E um sutiã branco Não vai mostrar nada Mas é muito lindo Eu vou mostrar a parte De trás dele agora Aqui, gente, ó Ele tem a costura No meio E é a mesma estampa Tá vendo? A costura Vem até aqui embaixo Muito lindo Esses dois vestidos Perfeito, viu? E aqui é o casaquinho Gente, da Desse vestido Olha que lindo Que ele é Ó Aqui Essa parte de dentro É marrom Tipo pra ficar assim, né? Ó Tá vendo? Tem a costurinha No meio atrás Muito lindo A manguinha dele Comprida E tem Essa parte Marrom aqui, ó Muito lindo, gente Esse conjunto Depois eu vou postar Foto da minha cliente Lá no Instagram Me segue lá no Instagram Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo E agora eu vou colocar Ele aqui dentro O casaquinho Pra vocês verem Como é que fica Olha com o casaquinho Como é que ficou Perfeito, gente Esse look Muito lindo Vou deixar a fotinha Assim que possível Lá no Instagram Com a minha cliente Vestindo ele Nossa Super amei Muito bonito E bem composto Esse aqui também É um arraso Vocês não vão arrepender Viu, gente? Gostei desse poliflex Assim É um poliflex fino Mas não tem transparência E bem macio Agora eu vou mostrar Os outros vestidos E as blusinhas Tá bom? Agora, gente Olha as blusinhas Que linda Por apenas R$19,99 Que tava na capa, né? Ó Esse aqui é tamanho M Tá bom? Ó Tem um palmo Dois E três dedos Tá vendo? De manguinha Gola redonda Gola redonda Essa aqui É com pó verde Aqui ela Fica mais soltinha Em algodão Viu, gente? Muito bom Mesmo Esta aqui É com pó vermelho Olha que fofura E esta aqui É com pó preto Muito linda Pra gente usar No dia a dia, né? Muito linda Mesmo E aí Vocês gostaram? Agora eu vou mostrar O vestido Gente Olha que vestido Mais lindo Eu não sou de gostar De vestido Assim, ó Em animal print Mas esse Eu vou te falar Eu Amei Achei ele Muito lindo E ele, gente É na elanca Mas pensa Numa elanca Grossinha Viu? Gostei Essa elanca Aqui Superou Viu? Não tem Muita elasticidade Viu? E ele é bem soltinho Aqui, ó Tá vendo? Pra vocês verem Que ele é bem soltinho Aqui no meio Ele tem esse detalhe Aqui, ó Que é tipo Que fosse uma faixa Mas não é O Aqui a golinha dele É transpasse, ó Tá vendo? Quem quiser Quiser usar assim Ou se não Dá uma costurinha Aqui É da Rosalia Também Olha que lindo Gente Olha a manguinha Dele aqui, ó Tem uma costurinha Aqui, ó Tá vendo? E tem tipo Um elastiquinho Aqui Muito lindo Mesmo A minha cliente Com certeza Vai amar Olha que vestido Mais lindo Gente Esse superou A elanca Desse aqui Eu peguei Eu pensava que era Outra elanca Bem grossinha Mesmo Agora eu vou virar As costas deles Pra vocês Estarem, tá? Aqui É as costas dele Tá? Ele tem uma costura Aqui, ó No meio Tá vendo? Tem aquele mesmo Detalhe da frente Muito lindo Mesmo Ó E foi barato Viu? Foi R$49,99 Eu achei o preço Dele muito Muito bom Tá? Arrasando, né? Essa estampa Eu gostei Depois vocês Me contam aí Tá bom? E por último, gente Eu vou mostrar Essa saia aqui, ó Em elanca No tamanho G Essa elanca Essa elanca aqui Já é uma elanca Mais fina Também Tá vendo? Comparado Essa elanca Aqui, ó Essa aqui É uma elanca Bem mais fininha Essa aqui É a parte da frente E aqui E aqui Tem um elástico Ó Na cintura Como a minha filha Tá mostrando aí Né, filha? E aqui As costas Dessa saia Aqui, ó Também tem elástico Atrás E tem uma costura Aqui no meio Uma Estampa Muito Linda Então, gente Meu vídeo Foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Confere as revistas Que já postei Aqui no canal Tá bom? Um grande beijo Deus abençoe As suas vendas Sua vida Fica com Deus E tchau, tchau